Esse vídeo é pra quem gosta de obra de apartamento antigo. Esse apartamento tem 120 metros quadrados e a gente fez uma reforma completa. Ele era bem antiguinho mesmo, a gente mudou todos os acabamentos, marcenaria e o layout. A principal mudança foi aqui, olha, na cozinha. A gente tinha uma parede isolando a cozinha da sala. A gente demoliu essa parede e deixou todo mundo integrado. Gente, olha essa cozinha cor de rosa, que coisa mais linda! Vou logo começar com o tour do antes e depois, pra vocês verem as mudanças. Essa é a porta de entrada, a porta de entrada social. Aqui a gente cai no meio da sala, essa sala maravilhosa, né? Super ampla, iluminada, mas a gente vai ampliar ainda mais, porque a gente vai derrubar essa parede. A cozinha que tá aqui, olha, do outro lado, ela vai fazer parte dessa área mais social. Antigamente a cozinha era mais a área de serviço, né? Hoje em dia ela é mais social, estar. Por isso que a gente quer deixar esses dois aqui juntos. Essa parede aqui, olha, vai sair. Olha como essa vista agora da porta de entrada mudou completamente. Mas o que mais mudou, sem dúvida, foi essa vista aqui, olha. Onde a gente tirou a parede que dividia a cozinha da sala, gente. Olha essa cozinha! Que coisa mais linda, sim! Temos ladrilho hidráulico por aqui e uma cozinha toda cor de rosa. Não ficou linda demais? Olha esse corredor. A gente pintou ele todinho da mesma cor. Tudo! Parede, rodapé, porta, batente. Aqui, olha, essa cor, ela ficou só nesse cantinho. Só que não! Ela continua por toda essa estante, também monocromática. E esse tom esverdeado, do lado do rosa, só valorizou ainda mais, né? Toda essa paleta. Olha esse cantinho. Aqui é o canto alemão que vai entrar a mesa de jantar ainda. E esse imóvel aqui, a marcenaria do banco, ele continua até o final da sala. Gente, olha que enorme que ficou isso! Aqui embaixo da televisão, é claro, pra guardar os equipamentos, pra organizar algumas coisas. Mas serve também como banco. O banco da sala de estar, que vai ficar por aqui, olha. Na frente dessa estante verde linda. Pode deixar, que eu vou voltar pra mostrar todos os detalhes, tá bom? De marcenaria, de acalamentos e as cores que a gente usou por aqui. Aliás, já vou contar pra vocês que a gente se inspirou na paleta Minuano Collection, da Sherry Williams. As cores dessa coleção vieram dos verdes, abundantes, da Serra do Rio do Rastro, das roupas icônicas da revolucionária Anitta Garibaldi e de outras referências. Pedro Franco, em colaboração com a Sherry Williams, se inspirou em registros locais do sul do Brasil, pra criar esses tons bem característicos. Tá vendo esse L aqui? Era antiga bancada, uma península, bem aqui no meio da cozinha. Agora a nova bancada vai ficar aqui, nessa parede do fundo, de ponta a ponta. E a mesinha que tinha por aqui, aquela mesinha pequena, de perfeições, dentro da cozinha, ela vai lá pra sala. Ali, ó. A gente vai ganhar um canto alemão, que vai ficar bem de frente aqui pra cozinha. Aonde tem essa parede, vai virar uma bancada, umas banquetas por aqui. Vamos aos detalhes. Aqui, embaixo desse banco, a gente tem um super baú. Aliás, dois. Tem um baú de cada lado aqui, pra gente conseguir aproveitar bem esse espaço. E aqui a gente tem esses gavetões. Aqui é pra organizar a vida, ó. O restinho de obra, tá vendo? E aqui a gente tem essas portinhas abertas. Tá vendo o ritado vazado? Que é exatamente pra circular, gente, o ar. Sabe que quando você guarda, assim, esses eletroportáteis, esses equipamentos, você não pode deixar fechado. Porque mesmo desligado, eles geram calor. E aí pode estragar o equipamento, a marcenaria. Deixa uma ventilação, tá? Melhor. E ali, ó, falando em ventilação, a gente também tem um respiro aqui. Onde vamos deixar os sapatos. Vai entrar uma prateleirinha por aqui ainda, tá? Olha o tamanho dessa lavanderia, gente. A área de serviço de apartamento antigo é muito maravilhosa, né? Ela vai continuar exatamente desse tamanho. O que vai mudar é por aqui, olha. O quartinho de serviço e o banheiro. A gente não vai mais ter esse banheiro por aqui. A gente vai demolir, vai inutilizar esses pontos e vai integrar o banheiro que tá lá com esse quartinho. E aqui vai crescer pra se transformar num grande home office aqui pros clientes. Quem reparou que a gente tem essa parte de baixo aqui, olha, de vidro. Os clientes queriam deixar a estante toda aberta, nada de portas. Mas eles têm um cachorrinho que é bem elevado, ele mexe em tudo. E dessa altura aqui ele não passa. Eles falaram, Pathy, vamos colocar um vidro aqui na frente pra ajudar a proteger desse bagunceiro. E olha, esse piso aqui, gente, todo restaurado, tá? Piso original e lindo. E aqui a gente precisou fazer praticamente uma cirurgia. Pra conseguir colocar algumas peças novas e criar esse recorte aqui, ó. A emenda com o ladrilho do piso da cozinha. Que, aliás, ele continua, olha só, até a lavanderia. Tá vendo? Todo o mesmo piso. E aqui, olha só, é o piso original também. Que ganhou um complemento. Quem lembra? Ah, dá pra ver um pouquinho a diferença. Aqui, gente, era um banheirinho. E olha só, virou um único espaço aqui, o escritório. Olha como ficou ótimo esse escritório. Aqui dá pra ver bem, né? A emenda, olha. Do novo com o antigo. Deixa eu acender a luz. Às vezes eu acho que fica meio amarelado, ó. Fica amarelado, né? Mas vocês preferem assim? Me conta, gente, por favor. Se fica melhor com a luz acesa. Olha, exatamente o encontro do piso antigo com o piso novo. Mas ficou ótimo, né? Olha que escritório dos sonhos. Adorei. Nesse projeto a gente precisava de dois escritórios. Um deles ficou ali dentro, na área dos quartos, a área íntima. E o outro ficou exatamente aqui, dentro da lavanderia. Esse quartinho era usado como um depósito, como um quartinho de bagunça. Antigamente, quando construíram o prédio, provavelmente era também um quarto de serviço. As pessoas que trabalhavam em casa costumavam dormir. Mas a gente tirou o banheirinho e transformou ele todinho num único escritório. Gente, ficou maravilhoso. E aí, barulho e tal da lavanderia. Tem uma porta ótima. Tem uma janela que você consegue fechar. Tem ar-condicionado. Sinceramente, gente, aquele cantinho isolado pra trabalhar em paz. Eu achei um sonho. Tá, vou mostrar detalhes. Olha só. Se vocês vão conseguir enxergar, essa porta aqui tem o vidro acústico. Ela é pesadinha até. E a janela também. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só. Tá vendo que são dois vidros? Você fecha aqui. Gente, isola todos os ruídos. Pode trabalhar lá tranquilamente. Olha essa lavanderia. Que maravilhosa que ela ficou. Aqui tem bastante espaço pra tudo que precisa. Inclusive, aqui, ó. Um espaço pro cachorrinho. Que ele gosta de ficar assim, olha. Num cantinho. Tá vendo? Não sei se vocês estão sentindo por aí. Mas a ideia desse projeto, dessas cores que a gente escolheu. Foi trazer positividade e boas vibrações em qualquer lugar que a gente esteja nesse apartamento. Desde a varana, sala, cozinha. Lá no escritório que tá mais escondidinho. Também os quartos, banheiros. Vocês estão sentindo isso por aí, gente? Me conta. E é exatamente a proposta da Minuano Collection. Da Sherry Williams. Essa positividade em qualquer ambiente. Antes de mostrar aqui a cozinha, repara. Nesse ladrilho. Eu vou voltar lá na varanda pra mostrar pra vocês que a gente usou exatamente o mesmo ladrilho da cozinha por aqui. Gente, não ficou uma delícia essa varandinha? Olha esse banco. Imagina uns verdes por aqui, tá? Um paisagismo bem gostoso. E ali uma marcenaria pra organizar. Sabe aquela baguncinha de varanda? Não. Fica aqui bem organizado. E tem bastante espaço. Ah, aliás, olha só. Deixa eu já pegar pra vocês. Essa foi a tinta que a gente usou nesse paredão aqui, olha. A mesma cor aqui da estante que virou em toda essa parede e lá no corredor aqui dos quartos também. É que eu deixei todas as portas abertas, mas todas as portas, olha, tem exatamente esse mesmo tom. Não é a mesma tinta, tá? Que a gente usa pra pintar a marcenaria e pra pintar a parede. São tintas diferentes pra cada tipo de superfície. Isso é super importante pra você ter o acabamento correto, a durabilidade que a gente espera. A Sherry Williams não faz tinta só pra parede, tá? A Sherry Williams produz tintas também pros segmentos mobiliários, industriais, automotivos e muitos outros. Olha, não repara que a latinha tá meio suja, tá bom? Essa aqui, ó, Sherry Williams Metallatex SW0017. Essa aqui é frescor da Nascente. A cor que a gente usou pra fazer esse bloco monocromático ali no corredor e virando aqui na sala. Uma dica boa que eu dou pra vocês é comprar uma latinha pra fazer um teste na sua parede. Não faz um teste muito pequenininho, sabe? Faz um teste um pouco maior, porque assim você vai conseguir ver a cor real. Quando a gente vê ali no catálogo, é um pouquinho diferente da cor que vai ficar na sua parede. Porque a cor do piso reflete, interfere no resultado final, até a cor do vizinho, gente. Do prédio vizinho que tá na sua frente vai interferir. Então testa antes, tá bom? Melhor. Olha a infinidade de cor que a gente tem aqui. Infinidade de verdes, né? Infinidade de cor, nem se falha. Mas entre os verdes, olha, até marquei aqui o Bosque do Entardecer e os Caminhos do Sul. Que são os dois verdes que a gente tem na Minuano Collection. Esse aqui, que é o frescor da Nascente, que a gente escolheu, não tá na Minuano Collection, tá bom? São esses dois aqui. Mas olha quanto verde a gente tem. Que maravilhoso, gente. Tem que fazer alguns testes, né? Pra gente ter certeza. Eu amo isso. Nossa, um detalhe bem importante. Quase que eu esqueço. A gente tem uma porta de serviço bem aqui. Vocês lembram onde que é a porta social? Deixa eu voltar lá pra mostrar. Ela é bem pertinho. Ó, se a gente tá olhando aqui pra cozinha, olha só onde é a porta social. Sem essa parede, a gente vai entrar praticamente aqui no mesmo lugar. Inclusive o hall lá fora é o mesmo. O que que a gente decidiu? O que que a gente decidiu? Inutilizar essa porta. Aqui eles vão ganhar mais bancada e mais marcenaria. Pra aproveitar melhor esse canto por aqui. Vocês estão achando alta aqui essa bancada? Ela é alta mesmo, gente. Tem um metro e dez de altura. Banquetas de oitenta, oitenta e cinco centímetros, tá bom? E aqui atrás, olha, muita marcenaria. Esses gavetões, eu adoro. Olha só, pra organizar mantimentos, tá vendo? Eu acho tão prático isso, gente. Gavetão alto assim, adoro. E aqui, olha só que gracinha que ficou. Duas adegas. Tem gente que gosta de deixar a adega lá, né, na sala. A gente preferiu deixar elas mais escondidinhas aqui na área da cozinha. Ali, olha, é o nicho da geladeira. Ai, gente, eu não mostrei pra vocês. Aqui ficava a antiga porta. A porta que era de serviço, que acessava aqui a cozinha. A gente simplesmente fechou. Eu vou lá fora pra mostrar pra vocês. A gente fechou aquele acesso pra ganhar toda aquela área ali da cozinha. Olha só. Então aqui a gente tem a porta da sala. E aqui seria a porta da cozinha, tá vendo? Ela tá até sem maçaneta. Vamos arrumar melhor isso aqui. E atrás a gente tem aquela marcenaria. Vou voltar lá pra vocês lembrarem. Pode fechar, tá bom? Não tem problema nenhum. Mas, eu já falo, você precisa deixar pelo lado de fora como a gente fez. Ó, bem aqui, tá vendo? Não tem nem lembrança daquela porta por aqui. Bancada, marcenaria e revestimento. Como se ela nunca tivesse existido. A única coisa é que geralmente os condomínios exigem que a gente deixe a porta pelo lado de fora, como eu mostrei ali pra vocês. Pra não descaracterizar o corredor. Pra seguir um padrão. Todos os apartamentos com a porta social e a porta de serviço. E aí fica só de mentirinha. Sabe onde a gente fez isso? Lá no apartamento Viadutos, no edifício Viadutos. Quem lembra desse vídeo? Lá a gente também fechou uma das portas. Não precisa, né? Você entra aqui pela sala, já tá na cozinha, apoia as comidas aqui em cima do balcão. Ai, não sei. Eu acho besteira. Às vezes quando você precisa, né? Desse espaço extra assim. Vale a pena. Aqui a gente tava um pouco na dúvida se a gente ia pra um verde assim mais aberto ou mais fechadinho, mais empoeirado. A gente fez alguns testes. Vou pegar aqui a minha colinha. A gente testou o Caminhos do Sul, que é SW6445. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. E também um que era um pouco mais claro, que é o SW6403. É o Bosque do Entardecer. Também da paleta Minuano Collection. No final das contas, a gente chegou no meio termo, que foi essa cor escolhida por aqui. Ai, não vai ficar lindo quando a gente tiver um monte de plantinha aqui, pendente, alguns objetos de decoração. Muitos livros nessa prateleira. É bom a gente aproveitar a altura, né? Pra gente conseguir organizar a vida. A gente acha que precisa ser sempre na altura do olhar. Não, pode deixar esse respiro, olha. Mais livre por aqui e colocar as coisas ali em cima. Adoro, gente. Levar lá pro alto. E aqui essa estante maravilhosa. Ai, eu queria tanto que vocês vissem ela toda preenchida, já cheia de livros, objetos de viagens, decoração. Vai ficar uma delícia, né? Aqui, olha. Já coloquei algumas coisinhas pra vocês imaginarem como que vai ser usado por aqui. Mas pode ter mais plantinhas pendentes, né? Nessa prateleira. Vou deixar umas fotos bem lindas com umas plantinhas que eu vou colocar lá no meu Instagram. Não sei se vocês me seguem por lá. Aliás, quem for novo por aqui, já se inscreve no canal. Seja muito bem-vindo, tá bom? Eu gosto de mostrar obra, gente. Exatamente assim. Até faltando, sabe? O sofá, a mesa. Eu gosto de mostrar obra pronta também. Mas nesse ponto da obra, eu consigo mostrar pra vocês alguns detalhes, assim, de marcenaria. Que eu consigo abaixar, mostrar atrás, embaixo, o fio chegando. Que com a casa toda montada, eu não conseguiria ficar mexendo com os objetos pessoais dos clientes, sabe? E pra fazer toda uma produção, às vezes não dá tempo. Então, ó, dessa vez eu fiz, pode elogiar, tá? A minha mini produção que eu fiz por aqui, trazendo coisas da minha casa. Falando em cachorrinho, olha só. Aqui, vocês conhecem isso, gente? Compra pela internet, tá? É a passagem, olha, pro cachorrinho, pro pet. Pode ser pra gato, pra cachorro. E aí você faz o recorte na porta, olha. E deixa a porta fechada, com acesso livre pros bichinhos. Eu acho tão legal isso. E quando você quer fechar, olha, é só colocar essa tampinha por aqui. Aí fecha a porta. Às vezes precisa, né? Tá lavando a cozinha, sabão, algum produto. Deixa o cachorrinho lá mais tranquilo. Vamos para os detalhes dessa cozinha linda. Acho que eu vou começar por essa horta aqui. Gente, é uma senhora horta que a gente tem, né? Olha só, perto da janela, tá? Claro. Não é fácil ter hortinha em casa, gente. Principalmente na cozinha. Sabe que alguns clientes falam, Ai, Pathy, tentei colocar ali na prateleira. Não sobreviveu. Claro, gente. Precisa de ventilação natural. Precisa de luz natural. Na varanda, geralmente, vai bem. Mas na cozinha, é mais difícil. Então, aqui, na frente da janela, com certeza, elas vão ficar melhor. E tá longe do fogão. Vocês repararam? Tá atrás dessa farm sink, dessa cuba linda. E a gente colocou numa calha. Vou mostrar pra vocês. É uma calha úmida da X-Chill. Sem as divisórias. A gente deixou ali todo o espaço livre, só pra colocar os cachepôs. Vocês repararam que a gente tem um dente por aqui? Olha, a gente aproveitou isso pra ganhar mais profundidade aqui nessa parte da bancada. Por isso que a gente acabou decidindo colocar a nossa calha úmida por aqui. Além da janela, da luz natural, a gente tinha essa profundidade extra aqui também. Que ajudou bastante. Ah, olha só a cor dos puxadores. Não sei se vocês repararam. Acho que aqui dá pra ver melhor. Olha, com essa luz batendo de frente. É um douradinho fosco. Lembrando uma pegada assim mais vintage. Desse antiguinho que a gente queria resgatar. Trouxe até alho pra deixar bonitinha aqui a produção pra vocês. Pensei na cor rosa, tá? Pra combinar aqui com a marcenaria. Pode elogiar. Aqui a gente usa a bancada de quartzo. Branquinha. E a farm sink é daquela superfície sólida. Branquinha também. Ó, essa pingadeira aqui, gente, é super importante. Faz toda a diferença, tá bom? Pra essa água não começar a escorrer, olha. Por aqui na marcenaria. Falando em água, sim. Vamos precisar regar essa hortinha. Como é que faz, Paty? Pra onde a água vai? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Cachepô solto por aqui, tá vendo? Ó, vazinho. Só colocado mesmo aqui. E temos um ralinho. Vou colocar aqui, olha, aquele bidim. Que é um pedacinho de tecido próprio pra paisagismo. Que vai segurar a terra pra não ir lá pro esgoto. E assim, pode colocar o vazinho direto por aqui. Regar direto aqui, olha, dentro da calha. E essa água vai embora lá pelo esgoto. É água filtrada aqui. Vai ter o filtrinho ali do bidim. Não tem problema nenhum. Ih, fica lindo, gente. Prático. Olha só, essa é uma das maiores que tem, ó. Da X-Til. Vou deixar na descrição pra vocês também, tá bom? Vocês querem saber a cor, né? O tom desse rosa. Esse aqui é o Cheio de Esperança. SW6597. Adorei o nome, inclusive, da cor. É uma cozinha cheia de esperança, não é? Cheia de vida. Ai, gente, esse ladrilho é aquela questão. Vou cansar? Vou enjoar? Ou sou completamente apaixonada e vou seguir assim pro resto da vida? Eu sou da segunda opinião. Mas eu sei que tem gente que acha um piso, assim, estampado. Muita coisa. Fica com medo de ousar, né? Me conta de que time vocês são. E aí, ó, a parede mais neutra, tá vendo? Pra balancear. Olha essa vista. Ai, que linda. A gente tem o verde lá do fundo, que tá no tom de verde aqui do ladrilho. E o rosa também. São três cores, tá vendo? No final das contas. Branco, verde e rosa. Ah, é madeira, claro, né? Pra dar aquele toque que a gente chama. Pra quem estiver sentindo falta de micro-ondas, ele vai entrar aqui, tá? Nesse nicho. Coloquem o cesto só pra não ficar vazio. Aqui, a gente tem, além do cooktop, essa churrasqueira. É uma churrasqueira de bancada, tá vendo? É bem legal, gente. E a cor, o fato, acabamos fazendo sob medida pra pegar toda essa largura. Cooktop e churrasqueira juntas, tá vendo? A máquina de lavar louça ficou por aqui, tá? É daquele modelo, olha, embutida. A gente adora também. Sabe aquela história da gente colocar um pinguinho de pimenta? Pra deixar a comida mais gostosa. Aqui, a gente quis colocar um pinguinho apimentado também. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. Olha, o tom da cor apimentado, que é o SW6615. Não lembra muito esses tons que a gente usou aqui pra fazer a composição do cantinho da sala de jantar. Sabe que tem um detalhe muito importante? Quando a gente tá fazendo a paleta, né, a composição, o mood board de uma obra, que é o tom do piso. Por exemplo, aqui a gente já tinha o piso amadeirado existente, que a gente só restaurou. E não tem como ignorar essa cor, esse tom de marrom alaranjado, gente. Assim, você olha, você fala, tá, é laranja. E esse laranja, ele tá, inclusive, na paleta da Minuano Collection. Na verdade, lá, gente, tem dois tons que são bem alaranjados. O laranja determinado, que é o SW6635, eu vou deixar por aqui. E tem um outro tom alaranjado um pouquinho mais claro, que é o calor humano, SW6633. Ó, vou mostrar de pertinho aqui o velcro. Esse velcro aqui, ó, adesivo, tá vendo? Cola aqui na marcenaria, e aqui é bom dar um pontinho. Passa a máquina mesmo, porque a cola no tecido, às vezes, descola. E aí, você consegue tirar com a maior facilidade aqui, olha, se precisar limpar ou pra abrir mesmo a tampa do baú. Porque, como ficou bem coladinho aqui no encosto, pra abrir a marcenaria, tem que tirar. Ou para o encosto um pouquinho antes, pra conseguir virar, tá bom? E aí, você não precisa tirar o assento. E antes de vocês perguntem, sim, a gente vai reaproveitar esse piso de madeira lindo, claro. Não tem como não reaproveitar. E aqui no quarto também. Repara, que é um pouquinho diferente. Depois, durante o andamento da obra, eu mostro esse detalhe pra vocês, tá bom? Mas a gente vai, sim, conseguir restaurar todo esse piso. É lindo essa paginação, né? Uma paginação, olha, tipo amarração. Olha isso, gente. Tô apaixonada. Ele é bem durdinho. Olha a minha mão, pra vocês compararem. É bem delicadinho. Vou fazer um tour geral aqui pelos quartos, pra vocês conhecerem essa área íntima agora. Aqui a gente tem um roupeiro, aqui a gente tem um banheiro, aqui a gente tem mais um quarto. Com a janela fechada. E aqui a gente tem a suíte do casal. Aqui eu preciso contar pra vocês o que a gente vai fazer nesse banheiro. Vamos então pros quartos? Vou começar aqui pelo escritório, onde a gente tem, além dessa cabeceira linda, com dois pontinhos de arandela, Porque sim, aqui também será um quarto de visitas. A gente tem esse móvel lindo, que foi desenhado sob medida pra guardar os instrumentos, olha só, dos nossos clientes. Olha que lindo que ficou esse móvel. A gente precisou pensar na altura do maior violão e na profundidade também. E esse suporte, gente, é tão legal isso. Vou mostrar aqui pra vocês. Não é nada de publi não, tá? É só porque a gente achou super interessante. E você consegue regular... Ai, não vou mexer. Você consegue regular, sabe? Empurrar um pouquinho pro lado e pro outro. Esse aqui, ó, tá mais longe. Acho que eu consigo mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Eu consigo movimentar aqui atrás. Essa peça, ela é solta. E corre aqui, conforme a sua necessidade. E aí você consegue deixar assim, de ladinho ou de frente. Como tá essa aqui, olha. Não tá demais isso, gente? E aqui em cima a gente tem portinhas, gavetas e nichos. E aqui uma bela bancada pra conseguir trabalhar bastante. Repara aqui, olha. Nessa medida, sim, temos uma porta acústica por aqui. Porque, sim, a gente tá falando de um estúdio, né? Além de um escritório. Aqui no corredor, eu vou acender um pouquinho a luz pra mostrar esse armário pra vocês. É um armário antigo, original, que a gente simplesmente restaurou, olha só. Pra continuar com o belo roupeiro por aqui. Não é maravilhoso, gente? Ter roupeiro assim no corredor pra você conseguir organizar roupa de cama, toalha, fora do nosso guarda-roupa, né? Sim, ganhamos um closet por aqui. Já mostro antes, voltando um pouquinho, este banheiro. Ai, gente, olha que linda que ficou essa bancadinha toda arredondada. Vou mostrar daqui, da porta mesmo, entrando no banheiro, pra contar o detalhe desse arredondado aqui. Como ele foi importante pra gente. Vocês conseguem perceber que a bancada, ela avança aqui na porta? Ó, fica bem aqui no cantinho. A minha porta tá aqui e a bancada tá aqui. Ela tá praticamente no meio da passagem. Se a gente tivesse feito uma ponta aqui, ó, 90 graus, gente, a circulação ia ficar péssima. A gente fez essa curva toda, todo esse arredondado aqui, olha, pra deixar essa entrada mais convidativa. E ninguém ficar com o ossinho aqui da bacia roxo, né? Toda vez que entrar no banheiro bater, já pensou? Não dá, né? E olha como ficou bonitinha essa curva, acompanhando esse desenho mais arredondado aqui. Uma curva oval e a marcenaria também, tá? Acompanhou esse desenho. Sim, gente, temos ladrilho hidráulico neste piso maravilhoso. Ai, tá apaixonada. Agora eu quero saber, sejam sinceros. O que que vocês acham dos acabamentos metálicos nesse tom de dourado? Não tô falando de gold matte, ouro velho. Tô falando dourado mesmo, tá? Cheio de brilho. Esse aqui é na doco, olha. Gente, fica com uma carinha vintage, chique, do lado desse azul e branco. Ai, eu tô adorando. Olha, eu não tô combinando? Eu não tô na paleta? Com essa blusa listradinha. Ai, achei a coisa mais linda. Achei chique. Gente, o piso alaranjado, do lado desse verde, não tá lindo isso? Eu tô amando esse corredor. Vamos agora, olha, pra esse quarto aqui. Pra essa suíte, na verdade, que ganhou um closet aqui maravilhoso. Sim, com portas de correr. Ou seja, lá dentro não tem porta. Ó, você entra por aqui, nem lembra que tem um armário ali. Mas, sim, temos um super armário. E ele faz essa volta toda em um. E aqui, eu vou colocar o antes desse banheiro. Pra vocês entenderem as mudanças que a gente fez por aqui. Pela planta, sempre dá pra entender melhor, né? A ideia é a gente aproveitar exatamente o tamanho que a gente tem por aqui. A única coisa, a gente vai mudar algumas coisas de lugar. Por exemplo, a porta. Ela vai caminhar um pouquinho pro lado. E aquele bidê ali, ele não vai mais existir. Com isso, a gente vai conseguir caminhar com essa bancada, até encostar ali no final da parede. O que a gente vai ganhar? Mudando essa porta, jogando a bancada pra lá. Um box maior. O box agora, ele vai chegar até aqui, mais ou menos. Lá na planta tem as medidas, tá? Olha só como esse banheiro cresceu, tá vendo? Agora a gente tem uma bancada imensa aqui, com duas cubas. E o box também ficou bem mais amplo. Ah, vou aproveitar que escureceu um pouquinho, pra mostrar a iluminação pra vocês. Aqui, a gente tem um pontinho de arandela e tem uma LED atrás do espelho. Olha só, uma iluminação indireta. Fica gostoso, né? Eu acho que fica com cara de banheiro de hotelaria, sabe? Quando você tem no hotel, essa iluminação mais indireta. Ai, gente, eu acho que fica tão gostoso. Isso antes de dormir, você vem aqui escovar os dentes e não desperta com aquela luz forte, sabe? No seu rosto. Tem um linear aqui em cima também, ó. Deixa eu acender pra vocês verem. Que ilumina bastante aqui o banheiro todo. E essa arandela aqui acaba trazendo aquela iluminação mais frontal, que funciona muito bem no dia a dia. Ficou fofo, né? Esse banheiro, eu adorei. Essa cabeceira ficou fofa, né? Aqui, olha, essa lateral que ganhou esse detalhe, tá vendo? Como se fosse um boazerri, né? Na verdade, é o fundo do armário. A gente aproveitou a própria marcenaria pra deixar essa lateral bonitinha. A gente não construiu uma parede de drywall por aqui. É o próprio armário. Me fala, qual cantinho que vocês mais gostaram? Bom, aquele ladrilho na cozinha roubou meu coração, né? Acho que quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou apaixonada. Então, sem dúvida, foi o meu cantinho favorito. Mas eu preciso confessar que essa estante monocromática, com aquele corredor também, esse blocão, tudo na mesma cor, achei lindo, gente. Eu gosto de um pontão de cor, sabe? Não é um pontinho, é um blocão de cor, do jeito que a gente fez assim. Tudo na mesma cor, monocromático. Acho que fica lindo, lindo, lindo. Tô louca pra mostrar essa estante toda montada, produzida pra vocês. Quem sabe em breve. Eu mostro lá no vizinho. Me fala, qual foi o cantinho preferido de vocês? Se inscreve no canal, me fala se gostou do vídeo. E um beijo, valeu, tchau!